Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa na InfoMoney TV para falar de planejamento financeiro. Lembrando que são 12 programas toda terça-feira tratando desse tema e hoje o assunto é Finanças para Mulheres, um programa dedicado a elas. Então você mulher que está assistindo ou você homem que está assistindo para passar as dicas para sua esposa, para sua namorada, bem-vindos ao programa. Temos aqui hoje as entrevistadas Ângela e Florenci. A Ângela é planejadora financeira já muito experiente pela Moneyplan Consultoria e a Florenci é planejadora financeira também pela GFAI. Tudo bem, Ângela? Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite. Tudo bem, Florenci? Tudo bem, gente, é um prazer estar aqui. Preparadas para falar com outras mulheres, esse assunto que vocês já estão muito acostumadas a lidar. Começando então, Ângela, pelos hábitos femininos, quais você considera que são os que mais atrapalham e os que mais ajudam? Olha, eu acho que a mulher, de uma maneira geral, ela tem um lado assim, que eu acho que atrapalhar é que a gente tem uma coisa da vaidade, né? Que talvez seja um hábito difícil da gente cortar, que é um pouco das despesas pessoais, que a gente vai até ver em alguns dados que foram traídos para a Florenci. Eu acho que esse é um item que atrapalha. E uma coisa que eu acho que ajuda um pouco é que eu considero, pelo menos no meu nível de relacionamento com as mulheres, que são um pouco mais organizadas. Então, por serem mais organizadas, elas têm uma tendência a conseguir organizar melhor suas despesas. Não é uma coisa geral, mas eu acho que é mais fácil para uma mulher fazer, por exemplo, um orçamento do que para um homem. Eu acho que a mulher tem mais essa coisa até de controlar despesas domésticas e tal. Eu acho que tem um pouco mais de possibilidade de fazer controles. Se bem que a gente não tem muito hábito de fazer controle, nem homens, nem mulheres, né? Mas, no cômputo geral, eu acho que mulheres levam vantagem nesse item. Legal. A Florenci conseguiu aqui, ela fez um levantamento de uma pesquisa da empresa Sofia Mind, que fala do comportamento das mulheres em relação às finanças. A gente tem o primeiro slide aqui, que a gente vai mostrar na tela, que são as principais despesas das mulheres, né? E aí dá para perceber que as mulheres indicam despesas fixas, né? Como 70% das mulheres escolhendo as despesas fixas. Cuidados pessoais, um número muito grande também. Depois, moda, assinaturas, lazer, entretenimento. Florenci, eu queria que você comentasse um pouco isso e aí falasse um pouco sobre aquilo que a gente tem, ouve muito, né? Na nossa sociedade, falando que as mulheres são mais consumistas e impulsivas. Então, você percebe isso? Esse estudo reflete esse hábito, esse comportamento? Bom, as despesas fixas para 70%, eu acho que é uma boa lembrança, realmente é o mais importante para todo mundo, né? Aquilo que a gente não pode deixar de arcar. Entre aluguel, entre a conta de luz, água, essas coisas, né? Sim, e escola, se tiver filho e tal. Em segundo lugar, os cuidados pessoais, que chamou bastante atenção, porque também nessa pesquisa, em um outro lugar, vai apontar que é o gasto mais difícil para as mulheres de abrir mão, né? Num momento de dificuldade. Elas têm uma tendência a abrir mão de outras coisas que elas consideram que podem, né? Que seriam supérfluos e os cuidados pessoais estão entre eles, mas é o que dá mais dificuldade, porque para a mulher isso é muito importante, né? Ela se manter bem, se manter atrativa e tudo. E isso pesa no bolso? Isso pesa no bolso. A questão da impulsividade é fato, né? É pesquisa, é constatação que as mulheres têm essa tendência a fazer compras por impulso e em momentos mais de fragilidade, né? De tristeza. Então, isso é um ponto que pesa a favor da desorganização, digamos. Legal. Então, as mulheres aqui, temos na pesquisa ainda, né? Falando que elas conseguiriam evitar 39% falando em lazer e entretenimento, 37% falando em moda e 28% em móveis e cuidados pessoais. Então, percebe que cuidados pessoais é um pouco mais difícil de evitar, né? Então, realmente, essa necessidade da mulher ter um orçamento para esses gastos. Vocês concordam? É, eu acho que tem um pedaço desse orçamento que você pode reduzir, mas eu acho que tem um pedaço dele que entra nas despesas incomprimíveis, que é aquela quase primeira necessidade. Tem um mínimo que eu acho que a mulher é muito dificilmente, obviamente, a não ser que numa situação completamente de impossibilidade, mas em geral tem sempre um pedacinho das despesas que a gente acaba levando para gastos pessoais, né? Tem um mínimo que a gente mantém, né? Bacana. Pessoal que está assistindo, essa pesquisa a gente vai deixar disponível no site. Não cheguei a falar, eu sou o Janser, fundador do site qifinanceiro.com.br, então depois no final vou dar um link para todo mundo ter acesso a essa pesquisa aqui. Tudo bem? Posso fazer uma interrupção só para fazer uma defesa das mulheres? As mulheres são mais impulsivas, mas a gente, em geral, gasta em itens de menor valor. É verdade. E a gente é mais consumista, é assim, talvez nesses itens, mas os homens tendem a, quando gastam, gastam em itens de muito maior valor. Às vezes você arrebenta mais o orçamento do que a gente. A gente quer um computador, a gente quer... Quer um carro, quer coisas mais caras. A gente gosta mais... Mulher quer 10 sapatos, esse tipo de coisa. Mais ou menos, a gente está mudando. Mas eu também tenho um ponto a favor das mulheres. As mulheres fazem mais pesquisa. É verdade. Então, elas fazem mais compra, talvez, em volume, mas elas pesquisam antes, elas estão mais abertas a testar novas marcas que possivelmente possam ser mais baratas e elas compartilham muito essas ideias, as suas experiências de compra. E isso se torna positivo, né? É, às vezes são mais pacientes na busca, né? O homem é mais impulsivo no... Chegou ali, gostou e compra. A mulher tem mais essa coisa do... De pesquisar. É, até porque a gente gosta também de olhar, né? Então, a gente acaba... Passear no shopping. É. De uma maneira geral. A gente tem que pesquisar na internet também, né? Legal. Pessoal, estamos com o chat aqui também. Estou de olho na tela aqui do chat. Então, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa para a Ângela e para a Florenci, coloca no chat que eu repasso a pergunta aqui também. Agora, falando no planejamento financeiro em si, né? Vocês assessoram clientes, dentre eles homens, mulheres, casais, né? E o que vocês percebem na diferença no planejamento financeiro, especificamente, no dia a dia ali de planejar entre homens e mulheres? Ângela, o que você poderia destacar de diferença? Olha, eu acho assim, quando você está falando mais na... Quando você vai fazer planejamento financeiro mais para homens, eu acho que a gente ainda está muito... O homem enxerga ainda muito planejamento financeiro do ponto de vista de pensar em investimentos. Não que as mulheres não pensem, né? Que eu estou fazendo para tirar aqui um pouco daquela coisa que a mulher não pensa em investimento. Não é verdade. Agora, as mulheres têm mais facilidade, mais paciência até quando você começa a mostrar controle de planilhas, despesas, orçamentos. Eu acho que a mulher tem um pouco mais de paciência para esse lado do planejamento financeiro do que os homens. Porque, por exemplo, quando você faz orçamento, eu costumo falar, e você já me conhece bastante, você sabe que eu sempre uso essa expressão, que orçamento é uma coisa libertadora. Então, quando você faz orçamento, você começa a controlar, você sabe para onde vão suas despesas, onde é que você gasta o seu dinheiro, você toma a rédea da sua vida na mão e você organiza melhor a sua vida. Eu acho que este movimento, eu sinto que ele é mais fácil quando eu tento fazê-lo com as mulheres do que com os homens. Não que os homens não façam, mas eu acho que quando você fala em controle, aquela coisa um pouco mais de paciência, requer mais paciência, eu acho que as mulheres têm uma tendência a assimilar melhor. Esse lado do fazer o dia a dia, lançar dados, eu acho que as mulheres têm mais paciência para isso. Eu acho que o interessante também notar, eu percebo isso muito, as mulheres procuram mais ajuda, inclusive, para fazer o seu planejamento financeiro do que os homens. É aquela questão, nós, quando estamos perdidos, a gente não para para perguntar. Mulher não, já quer parar e perguntar, ou seja, mulher está mais aberta a procurar ajuda. Com homem, muitas vezes não, talvez abrir esses pontos e de buscar um planejador financeiro, essas coisas talvez sejam mais fáceis para a mulher, justamente pelos pontos que você falou, essa paciência, essa questão de querer organizar. Eu não tenho essa estatística, eu nunca tive a oportunidade de fazê-la, mas eu acho que se eu levantar nos meus clientes as razões pelas quais eles vieram inicialmente, eu acho que homens eu teria muito mais, onde é que eu coloco meu dinheiro em termos de investimento e mulheres é muito mais, como eu organizo a minha vida, como eu me planejo para o futuro. Cortando de uma maneira muito simples, eu acho que é meio esse desenho. Florenci, você, mãe de dois filhos, você sente que as mulheres sofrem uma maior pressão para consumir em função dos filhos? Ou seja, a mulher é que estimula realmente muito mais os gastos com os filhos do que o homem? Eu acho que em certa parte, talvez, eu acho que o estímulo de gasto vem muito por parte dos filhos, eles demandam muito, porque eu acho que o grupo, a escola, a sociedade vai levando a um comportamento que todo mundo tem que seguir, então isso é demandado até mesmo por parte dos filhos. Mas eu também acho que a mulher, conseguindo tomar a rédea desse controle, como ela é muito multiplicadora, ela consegue envolver todo mundo e os filhos acabam, dessa maneira ela leva a educação financeira, ela educa os filhos para um futuro equilibrado e eles acabam tendo de comportamentos diferentes, eles começam a valorizar o outro lado. Isso na minha casa, meus amigos tiram até sal. Provavelmente os filhos pressionam muito mais você, do que os pais em relação ao que eles querem consumir, você fica mais na frente da pressão. Mas com o discurso, que na verdade está incutido em mim, porque senão seria completamente incoerente, eles valorizam muito essa parte do controle e tudo e eles mesmos falam, mas será que vai precisar disso mesmo? Não, eu acho que eu não vou comprar porque está caro. Eles acabam entrando no... Por isso eu acho que, eu acho isso, a mulher pode, quando ela controla, ela espalha esse hábito de fazer o que é necessário e não fazer a mais e consumir por consumir. Aproveitando um pouco do que a Florencia está falando e fazendo um discurso mais geral, eu acho que a gente educa pelo exemplo. Então é muito difícil você falar para tentar fazer um filho não ser consumista, no mundo em que as pressões de consumo são absurdamente fortes, eu acho que a gente tem que tentar fazer uma volta à vida simples. se você como consumidora, você mãe ou você pai até como consumidores, não tem muito controle, fica difícil, fica inconsistente o discurso. Então eu acho que a gente tem um papel fundamental de educador mesmo. A gente é educador financeiro pelo exemplo, pelo nosso discurso que a Florencia está falando. Então a gente também queria aproveitar aqui o programa para falar um pouco disso, da gente assumir de volta para a gente o controle da educação financeira mesmo dos nossos filhos. E um grande motivador disso é o exemplo. Então acho que a gente voltar para a sociedade de consumo mais simples talvez seja um grande caminho para essa nossa sociedade tão consumista como a gente está vendo hoje. Olha, o Felipe aqui no site, ele gostou desse, pelo jeito está gostando desse assunto e ele está perguntando qual que é o segredo para falar sobre o orçamento de casa com os filhos para que eles possam aprender sobre o dinheiro. Então justamente nesse exemplo, de ensinar pelo exemplo, quais os exemplos e o segredo que ele pergunta aqui, qual que é o segredo dessa forma de exemplificar para os filhos e até eles já irem aprendendo com isso a educação financeira? Eu acho que na medida do possível, claro, a gente não vai sentar com uma criança e abrir talvez coisas complexas da vida cotidiana familiar, mas assim, de um orçamento. Mas talvez a gente começar a mostrar um pouco do orçamento até da própria família, trazer os filhos para discutir o orçamento familiar, onde é que nós estamos gastando, vocês preferem gastar em tal item ou tal item, fazer esse exercício. E se a gente dá mesada, uma boa coisa também é ajudá-los a pensar sobre como gastar o dinheiro deles, fazer um micro orçamento para aquela mesada que ele recebe. Pode ser uma coisa lúdica, né? A gente pode fazer uma coisa super interessante nesse cotidiano mesmo. É trazer a educação financeira não como uma sala de aula, né? Eu acho que a gente até tem coisas que falam que a educação financeira é só ensinada, ela não tem muito efeito, né? É pela prática mesmo. Eu acho que a casa, a família é o melhor caminho que a gente pode ter para a educação financeira mesmo. Florenci, quer complementar? É salientar, né? Na verdade, concordando com a Angela aí, nessa parte dos sonhos, né? Eu acho que participar dos sonhos, sonhos comuns da família, aguardar para um projeto e com essa atividade conjunta, você também mostra para as crianças que a vida é feita de escolhas, né? E que vai ser assim para sempre e não só com dinheiro. Então, é isso, temos, vamos fazer, vamos fazer isso ou aquilo e envolver todo mundo num projeto de família. Isso é muito bacana. Eu acho que uma coisa assim que talvez a gente tenha perdido um pouco é de que quando a gente lida com dinheiro, assim como a Flávia falou, nós estamos falando só de dinheiro, mas quando a gente está falando da vida financeira, a gente está falando de alguma coisa que é finito. Dinheiro é finito, né? Como o tempo é finito, como a vida é finita, mas dinheiro é uma coisa finita, então você tem que fazer escolhas. E qual é o grande segredo disso? É trabalhar o processo de escolhas, que é muito difícil. Eu faço um trabalho grande com a psicologia econômica e o que a gente trabalha na psicologia econômica? É o processo de decisão, que é a coisa mais difícil que existe, é o processo de decisão, porque a gente é permeado por todos os apelos, por tudo que está em volta, pela sociedade de consumo, pelo crédito. Então, o processo de decisão e a gente, na psicologia econômica, o que a gente sugere para as pessoas é que a gente tem uma máxima que é o seguinte, o ser humano funciona assim, se me dá prazer, eu vou entrar de cabeça, se me dá desprazer, eu não quero saber. E temos um grande problema para lidar com frustrações. Então, se eu não posso fazer aquela compra naquela hora, me dá frustração. Então, às vezes, eu faço mesmo sem poder. O que a gente sugere é, entre o verde do prazer e o vermelho do desprazer, vamos acender o farol amarelo e parar para pensar, fazer essa coisa reflexiva que a Florencia está sugerindo, pensar nos sonhos, e mesmo numa compra, parar, será que eu preciso mesmo? A gente tem que, é muito difícil fazer isso, passo de falar, é muito difícil de fazer isso no dia a dia, mas é uma coisa de prática também. É como se você estivesse fazendo um exercício, você vai praticando, praticando em algum momento você vai estar muito bem nesse quesito, pensar sobre a decisão. É legal o que você falou, porque nessa questão de organização, existe um instrumento que muitas pessoas, e até mulheres, falam que é o grande vilão das mulheres, outras pessoas falam que é o grande aliado, que é o cartão de crédito. O cartão de crédito tem essa questão, será que ele ajuda, será que ele atrapalha? Aqui na pesquisa também, mostrando aqui, 78% das mulheres tem cartão de crédito. E por que elas escolhem o cartão de crédito, quais benefícios que elas veem nisso? 55% falaram do parcelamento, 42% falaram da facilidade para pagar, 35% falaram do programa de pontos. E aí, Florenci, queria que você discutisse um pouco mais isso, porque a gente está falando, até aqui, de planejamento financeiro, de uma forma estruturada, organizada, passar esse exemplo para os filhos. Mas e para a mulher que percebe que ela não é tão organizada assim, muitas vezes ela deixa estourar no cartão de crédito, qual seria a prioridade para essa mulher começar a se organizar? Bom, essa frase é sua, né, Jâncer? O cartão de crédito pode ser um grande aliado para quem sabe se organizar, porque ele te facilita o controle, está tudo ali na mesma fatura. E para quem não sabe, ele vai ser, na verdade, uma faca de dois gumes, ele acaba te apunhalando no momento em que você não consegue pagar a fatura com um juro altíssimo, né? Então, 78% usando e o fato de poder parcelar é apontado por 50% mais da metade como o principal ponto. Então, inclusive embaixo, né, está escrito no slide que 83% parcelam compras de 300%, sempre parcelam, compras de até 300 reais. Então, parcela uma coisa, parcela a outra, parcela a outra. Logicamente que o controle, em vez de facilitar o controle, ele acaba prejudicando. A pessoa tem que ter um controle bem maior, porque ela tem várias parcelas que estão vencendo ali para frente. Então, o programa de pontos, né, hoje em dia, também não está trazendo grandes vantagens, porque ele é feito em dólar e com a cotação do dólar. Então, na verdade, eu conheço várias pessoas que acabaram abolindo o uso do cartão e estão se virando super bem. Uma delas foi eu. O programa de pontos, é, o programa de pontos realmente não me fez falta, porque a conversão está muito ruim. A gente encontra, né, passagens baratíssimas hoje em dia, em se programando com antecedência e fazendo pesquisa. E... e a... ficou mais fácil, e o meu controle ficou mais fácil. Eu acho isso do parcelamento uma coisa para tomar cuidado, né? É, eu acho que se você ter 55% das pessoas que têm cartão usando parcelamento, vou inferir aqui uma coisa. Não é, efetivamente, não deve ser porque, pela matemática, é por causa de um ganho financeiro. Não é. É porque cabe mais coisa quando você parcela. E aí a gente cai no que a Florencia falou. A pessoa vai parcelando porque, se fosse pagar à vista, não teria condição de consumir aquilo. Então, vai parcelando, vai parcelando e faz uma coisa que a gente também chama na psicologia econômica de contabilidade mental, né? Vai jogando aquilo em umas caixinhas, não soma as coisas. E, na verdade, se você perguntar qual é o comprometimento financeiro que ela tem, que as pessoas, não estou falando ela só mulher, que as pessoas têm relação àquele parcelamento, muito dificilmente a pessoa consegue dizer exatamente qual é o comprometimento financeiro que aquele parcelamento está trazendo. E aí tem mais um dado interessante que a gente também tem nas nossas pesquisas, né? De que o brasileiro só se considera devedor quando ele está inadimplente. Se ele faz um parcelamento de uma compra, ele não considera que ele tem uma dívida. Na verdade, ele tem uma dívida, né? Ele não está inadimplente, ele está quitando, pagando todo mês e tal, mas ele tem um endividamento. Indireto, porque ele não está enxergando como endividamento. Mas se a gente fosse fazer uma pauta bem bonitinha do que ele tem de dívida, os parcelamentos são dívida, né? E as pessoas não enxergam assim. O brasileiro tem um péssimo jeito de achar que ele só está endividado quando ele está inadimplente. Quando deixou de pagar a conta. Quando deixou de pagar. Mas não é assim. Se você parcelou, você já está endividado. A de implente, pagando em dia, tudo bonitinho, mas você está endividado. Então você tem que levar isso nas suas contas quando você fizer o seu balanço pessoal, né? Olha, e isso é interessante, essa questão de organização financeira, de você ter um bom controle dos instrumentos, entre eles o cartão de crédito. Porque a gente vem falando ao longo dos programas aqui, da importância de poupar todo mês, para você conseguir atingir aqueles projetos de vida, aqueles sonhos, enfim, tudo isso. Mas a pesquisa também mostra que 49% das mulheres, ou seja, praticamente metade das mulheres, não conseguem poupar dinheiro no final do mês. Então, vocês consideram isso um alerta em relação às mulheres? Isso vale alertar elas para realmente começar uma poupança? Alerta vermelho, né? Com sirene! Porra, porque você tem que começar a guardar dinheiro, né? Para todos os seus sonhos, mesmo os de curto prazo, que é a reserva de emergência, que a gente já tinha falado, os de médio prazo, que é fazer uma viagem, como os de longo prazo. Se você não consegue poupar nada, quem pagará a sua vida quando você estiver lá na frente e estiver aposentado, por exemplo? Se você não guardou dinheiro hoje, quem é que vai suprir a sua necessidade financeira lá na frente? Porque, na verdade, a gente hoje faz um colchão de liquidez, pensando no longo prazo. E um dos grandes problemas, tem umas pesquisas que mostram que o grande problema que a gente tem é visão de longo prazo. A gente não consegue ter uma visão de longo prazo. Ninguém está falando para a pessoa não viver uma vida pobre, parca, miserável aqui no presente, em prol da velhice. Mas se a gente não guardar alguma coisa para a velhice, quem vai suprir as nossas necessidades? O eu de amanhã é o eu de hoje, mesmo que a gente não acredite que amanhã o velhinho lá do futuro, a velhinha do futuro, seremos nós, né? Mas seremos nós. Alguém tem que cuidar de nós lá na frente, né? O bem-estar deles vai depender do que a gente fizer agora. Exatamente, exatamente. Florenci, olha, 12% das mulheres dizem que não conseguem poupar no final do mês porque não conseguem controlar os gastos. Então, de novo, aquela questão do cartão de crédito muitas vezes pode atrapalhar tanto o parcelamento, né? Que outras coisas podem atrapalhar ou ajudar para que elas comecem a organizar melhor ali o fluxo de caixa durante o mês? Bom, uma coisa que eu percebo é que tem muita gente que não tem a menor ideia porque realmente não controla nada. Você perguntar para a pessoa quanto você gasta disso, quanto é a sua conta de luz, as pessoas não conseguem me responder porque elas não sabem, está tudo no débito automático e a pessoa não controla, ela não sabe. Então, isso, né? É um hábito terrível. Eu vejo mesmo como um problema sério, né? Para melhorar, na verdade, também não tem novidade, né? O que andam falando por aí e tudo. Mas que a pessoa tem que abraçar a causa e começar a fazer. Que é anotar, seja como for. Se não consegue anotar, que baixe um aplicativo que controla direto, mas anotar na planilha, no papel, no caderninho, como for, anotar. Porque, e se não começa, uma hora tem que sentar e fazer. E com o passar do tempo, o que eu percebo, né? Quando eu consigo mudar esse comportamento nas pessoas, é o que a Angela falou no começo. A pessoa se sente tão bem, né? Na hora em que ela consegue enxergar e que ela vê que ela está no domínio da situação, que aí vai, né? Aí ela não para, vai automático. É, e como a Florencia disse, não é por falta de instrumento, porque desde anotar no papel de pão até planilhas financeiras sofisticadíssimas na internet, a gente encontra todos os mecanismos de controle. É uma decisão pessoal, né? Não é por falta de instrumental, é por falta de decisão pessoal de eu vou fazer e vou tomar as rédeas da minha vida financeira na minha mão. Eu acho que é muito questão de hábito mesmo, né? É, exatamente. É aquela questão que a gente, desde pequeno, nunca teve o hábito de controlar os gastos. Muitas vezes a gente copia os nossos pais, que também não tinham esse hábito de controlar os gastos, e aí acaba que a gente vai vivendo um mês após o outro, um salário depois do outro e vai deixando as coisas acontecerem assim, né? Eu acho que quando realmente acontece a mudança de hábito e você começa a controlar isso na ponta do lápis e vê a diferença que isso faz, acho que aí sim é a grande mudança que você pode fazer para você e também para os seus filhos, falando de novo aquela questão do exemplo, né? É, e tem uma coisa que a gente fala, tem uma teoria super interessante que é a teoria da escassez, que quando você começa a fazer muitas coisas, pegando só a teoria da escassez pelo ponto de vista do que eu estou falando agora, quando você começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você entra em escassez e aí você não tem mais estrutura para fazer qualquer outra coisa. Então, como a gente tem uma vida hoje muito agitada, com muitas atividades, muitas demandas, muitas vezes o que a gente escuta, e eu acho que a Florencia deve escutar isso também, do cliente, aquele, ah, meu Deus, a minha vida já é tão atribulada, ainda vou chegar, tenho que lançar. Então, você joga o orçamento e os controles para o lado, porque você, de alguma maneira, já está escasso em capacidade de programar aquilo, né? De trabalhar com aquilo. Então, realmente, tem que haver uma mudança de hábito, porque se já acha chato fazer, se já tem uma vida corrida, se não tem o hábito, realmente fica difícil ter controle, né? Então, acho que tem que ser uma decisão de que eu vou arranjar aquele momento e vai virar um hábito para mim, porque por mais despesas que as pessoas tenham num dia, quantos itens a pessoa gasta num dia? Dez? Entrar numa planilha, já lançar dez itens num dia, não é uma coisa do outro mundo, né? Se você tem o hábito de fazê-lo, né? É, acho que a questão é em colocar isso como prioridade, realmente. E hoje, acho que não tem realmente desculpa para não fazer, porque você tem aplicativo, você tem Excel, você pode ter uma planilha, você tem bloco de notas no próprio celular, né? Então, tem site na internet que você se cadastra e vai ajudando. Acho que realmente é uma questão de dar prioridade para isso e começar a fazer e realmente ganhar consciência de onde está vindo o dinheiro e para onde está indo esse dinheiro. É, e aí começar a administrar, né? Ver o que é que também não adianta só a gente ver o número, a gente tem que trabalhar com aquilo ali. Muitas vezes é desconfortável, eu já vi pessoas que se sentem desconfortáveis porque ele vai ver uma realidade que de verdade ele já sabe que existe. A gente não sabe o tamanho da realidade, ele até sabe que existe. Então, tem muita gente que tem desconforto em começar porque não quer ver, porque sabe que se enxergar aquela realidade ele vai ter que fazer alguma ação. E muitas vezes tem um problema nessa ação, né? E agora, falando da mulher, né? De ver essa realidade, será que é mais difícil para a mulher? Pensando que a mulher tem um lado mais emocional e o homem tem um lado mais racional, como é que é essa questão de olhar para a realidade da mulher e do homem? Eu não tenho essa sensação de que para a mulher seja mais difícil. Eu acho que... Eu não tenho essa sensação, posso estar errada, eu acho que não. Eu acho que... E a mulher tem uma coisa que acredito piamente, eu não sei se pelas mulheres com quem eu convivo. Elas são pessoas, assim, é de uma natureza, uma vez que você decida, a mulher tem uma natureza muito determinada, né? Eu acho que a mulher tem essa coisa da resistência, da resiliência, do fazer. Então, eu acho que é uma questão de decisão. Se ela decidir o que ela vai fazer, eu acho que ela faz bem. O problema é a decisão. Tomar a decisão. É tomar a decisão. Ter o desconforto de olhar e começar a saber, e muitas vezes saber que vai ter que mudar de hábito. Que vai ter que cortar coisas, vai ter que trabalhar com a frustração de não poder entrar no shopping a qualquer momento e comprar qualquer coisa. Vai ter que refletir sobre aquela compra. Ou mesmo postergar uma viagem. Então, e não estou falando, não sei, porque a mulher é uma supérflua. Não, não é por isso. É porque a gente, hoje, homens e mulheres e crianças, vivemos numa sociedade viciada. Uma sociedade, na minha opinião, aduentada. Esse consumismo que a gente vive não é saudável. Então, eu acho que chegou a hora da gente reverter a roda, inverter as coisas. E, realmente, virar moda ser simples. Então, mulheres, seguindo a dica da Ângela, tomem a decisão de pegar as rédeas da sua vida financeira. Que, quando começa, aí o negócio vai embora. Legal. É muito bom. Então, agora, falando para as mulheres que conseguem poupar algum dinheiro no final do mês, que, pela estatística que a gente viu, é a outra metade. Falando para essa metade que consegue poupar algum dinheiro. Florenci, qual seria uma orientação simples e prática para essas mulheres que conseguem poupar? O que ela faria com esse dinheiro que ela está conseguindo fazer sobrar todo mês? Bom, em primeiro lugar, a reserva de emergência, né? Que é um assunto que, bom, tem sido repetido aqui nos programas. Mesmo não tem diferença para homens e mulheres. Todo mundo tem que ter, que é exatamente para evitar, em caso de emergência, que fique numa situação complicada ou pagando um juro alto, né? Uma das informações que eu encontrei no tocante a isso da reserva de emergência é que as mulheres têm muita facilidade para dilapidar a sua própria reserva de emergência para fazer um gasto de consumo. O que é completamente inadequado, tira a finalidade da reserva de emergência. Então, a primeira recomendação é essa. Um montante, né? Que tem que ser dimensionado. No geral, existem umas certas recomendações que são padrão, assim, mas dependeria para cada tipo de pessoa. Aí, que quantia, né? Que vai ficar numa aplicação de baixo risco para uma emergência. Tem que começar por aí. É. Então, ó, na pesquisa também, mostra que os motivos que fazem as mulheres pouparem uma graninha no final do mês. 45% justamente poupam pensando nas emergências. Então, é um dado bacana, né? As mulheres, talvez, tenham essa consciência de se preparar para emergências. 29% para planejar o futuro. 26% para comprar um imóvel. E aí, legal essa questão da casa própria, que eu acho que depois a gente pode conversar um pouco mais. Aí, pensando no filho, que a gente já falou. 14% e o carro, 14%. É, esse dado, achei bem interessante, né? A gente estava até comentando antes, porque tinha uma pesquisa anterior e, de repente, aparece a reserva de emergência aí com 45% e até o planejar o futuro com 29%. Legal. Isso quer dizer que está dando alguma espécie de efeito, né? Sem dúvida. Nas pessoas já, toda essa conversa sobre educação financeira, que a gente tem aí em todas as mídias e tal, conscientizando as pessoas da importância disso. Legal. Ângela, agora falando desse dinheiro também, que a mulher está poupando e tudo mais, a gente fala muito de investimentos também. Só que, quando a gente fala em investimentos e aí a gente olha naquelas tesourarias do banco, quando a gente vê na televisão as áreas de investimento das empresas, são sempre dominadas por homens, prioritariamente, né? Sim, ainda. Você acha que o mercado financeiro e os investimentos em geral ainda é amedrontador para as mulheres? E se sim, como é que a gente poderia começar a mudar isso? Olha, eu acho que é amedrontador, não. Eu acho que a gente, assim, se a gente fizer uma linha histórica, né? Não faz muito tempo atrás, as mulheres realmente não eram, não estavam, não porque elas não tivessem capacidade ou não quisessem, né? Porque era uma estrutura de família, onde decisões financeiras acabavam sendo do homem, né? A mulher tomava conta da, falando de gerações atrás, né? Da parte da casa, aquele orçamento doméstico, e os homens é que tomavam as decisões de investimento. Mas isso vem mudando rapidamente. Então, eu acho que, hoje em dia, se falar da geração jovem, de mulheres jovens, eu não vejo praticamente diferença nenhuma entre homens e mulheres. Talvez mulheres mais maduras como eu, assim, na minha geração, ainda exista um pouco disso de que as mulheres têm mais afinidade, menos afinidade com o mercado financeiro do que os homens. Mas eu acho que é uma tendência que, com o tempo, ela vai simplesmente se nivelar. O que, assim, eu acho que tem uma diferença em relação a como é que mulheres e homens lidam com riscos, ou melhor dizendo, com as aversões à perda, né? As mulheres têm um pouco mais ainda de tendência a um certo conservadorismo, porque eu acho que a gente carrega isso da nossa história. É a Tavico, né? Era a gente que cuidava dos filhos, das coisas. Então, a gente ainda tem um pouco ainda mais de conservadorismo. Mas eu não vejo isso nas mulheres jovens, das jovens que estão entrando no mercado de trabalho, no mercado financeiro. Eu já não vejo esse perfil. Acho que as mulheres não se amedrontam mais com o mercado. E o que elas podem buscar hoje, justamente, para esse tipo de informação, do que fazer com o dinheiro que sobra, né? Então, imagina, trazendo um caso prático, no planejamento financeiro, a gente incentiva as pessoas, entre as mulheres, começarem a sobrar dinheiro todo mês. Sim. O que ela faria com esse dinheiro que está sobrando todo mês? Para ela dominar, realmente, esse assunto de investimentos, através de cursos, palestras, livros? Eu acho que você conhecer o ambiente onde você vai estar, ou estará, ou conhecer um pouco, é fundamental, né? Porque também a gente não pode ficar esperando que o nosso gerente nos diga tudo, nos explique tudo. Então, acho que a gente tem sempre que se preparar para o diálogo, né? Então, leitura é legal, fazer cursos é legal, se interessar, a mídia está cheia de informações, né? E dialogar com as pessoas que são os nossos provedores de serviços e produtos, né? Acho que esse não é mais aquele mundo em que o gerente dizia o que você tinha que fazer e você não conseguia contra-argumentar nada. Eu acho que pelo nível de informações que a gente tem no mundo hoje, é absolutamente possível você discutir alguma coisa com o seu gerente. Você não vai ser o expert como ele, mas você vai ter condição de ideólogo. Então, acho que você buscar informação é fundamental. E se conhecer, né? Porque também não é entrar na moda, ah, isso aqui está um investimento. Você tem que saber o que é seu perfil, você tem que saber qual é o teu objetivo, qual é a tua aptidão a perder, a perdas, né? Porque, na verdade, a gente fala de aversão a risco, mas, na verdade, o que a gente tem medo é de perdas, não é do risco. O risco em si não é nada. O que a gente tem a aversão é de perder, né? Mas eu acho que é conhecer mesmo. Uma coisa que eu acho, eu concordo com você, né? A coisa vem se igualando e eu acho que a tendência é realmente, né? Mais, era mais um tabu que também foi quebrado, como tantos outros. Mas, na maneira, né, de buscar informação, eu vejo uma diferença. A mulher tem mais humildade, assim. Ele está mista. Então, ela não tem medo de falar, sabe? Eu não sei nada, não entendo nada disso. E falar, me socorre. O homem, né, tem que manter mais uma... Ela não para para perguntar informação no posto de gasolina, não vai perguntar muito no ERCATAM. Então, ela é uma pessoa, né? Na sua maioria, digamos, que tem tudo para pegar esse bonde, né? Que tem tanta informação e tantas maneiras de você absorver isso. Ela tem tudo para realmente se igualar. Legal. Florenci, a gente chegou a ver lá que uma forma de poupar das mulheres é pensando na casa própria, né? Então, como que é essa questão do sonho da casa própria para a mulher? Ela que movimenta esse mercado, pelo homem seria mais pelo aluguel mesmo. Como é que vocês sentem que no planejamento financeiro das mulheres entra esse desejo de querer realmente ir à sua casa, morar no seu cantinho, poder reformar ele do seu jeito? Como é que... Isso atrapalha ou ajuda? Será que poderia, por outro lado, também atrapalhar? O que você vê essa questão da casa própria hoje para a mulher? Eu acho que a casa própria para o brasileiro em geral, né? Não só para a mulher. Ela é uma coisa meio cultural, essa coisa do sonho da casa própria. Eu acho que é um desejo das pessoas no geral. A mulher tem uma carga de emoção maior nas coisas. E aí, né? Estamos falando de casa própria, mas podia extrapolar até para outros gastos. Tudo para ela tem uma importância que vem do coração. E tanto que casa própria aparece, né? Nos... Reforma de casa, aparece como gasto importante para a mulher e tudo. Porque é um item que ela vai valorizar, sim. Eu não saberia te dizer, já, se o homem viveria de aluguel tranquilo. Eu vejo, assim, a coisa da casa própria importante no geral. E acho que para a mulher com uma carga emocional grande. Para o brasileiro... O que eu percebo é que a mulher, ela dá muito valor em ela viver no cantinho dela. Que ela pode transformar do jeito dela. Principalmente quando tem o primeiro filho. De você, talvez, dar a segurança para aquele filho que está chegando no seu espaço. Então, eu acho que, talvez, nesse sentido, vocês, mulheres, sejam mais apegadas à questão da propriedade do que os homens. Eu acho que o homem, assim, pensando de novo, né? Aquela questão mais racional. A gente pensa, racionalmente falando, o aluguel me é suficiente. Mas para a mulher, não. Não entra só a questão racional do cálculo. Entra a questão racional, mas também entra uma questão emocional do lar. Eu acho que aí a questão, a mulher é o lar. É aquela coisa da mulher querer o lar dela. Eu acho que isso que é o que pega. É, eu acho que tem uma coisa assim, em termos... Se eu fosse fazer uma estatística também, entre quem pensa mais, sob o ponto de vista, é mais interessante alugar ou ter a casa própria, comprar um imóvel. Eu acho que, realmente, os homens têm muito mais a tendência a pensar nisso como uma conta matemática. Não necessariamente todos, eu acho que concordo com você. Acho que é uma questão do brasileiro em si mesmo, talvez por todas as inseguranças, planos, instabilidades que a gente passou. A única coisa que a gente sabe que a gente vai ficar em tese é com o nosso apartamento. E tem a escritura lá. Não vai sumir, não vira pó. Então, a gente tem um pouco disso pela história até econômica brasileira, né? E pelas nossas origens também, né? Desse nome de português, que é muito bem de raiz, né? Mas, assim, estatisticamente, se a minha base fosse uma estatística confiável, eu diria que quem faz mais conta entre alugar ou comprar são os homens do que as mulheres, sim. Mas não é que a totalidade dos homens entre nesse nível de análise, aspas, racional. É, assim, estatisticamente eles são a maior parte, mas não diria que é a totalidade do grupo homens, né? Que faz isso, mas eu acho que a mulher tem mais mesmo a tendência. Especialmente quando você fala de filho, é meio, parece ser uma sequência meio natural. A casa, o filho, acho que ainda tem um pouco disso dentro da gente. O casal, a casa, o filho, tem uma certa lógica sequencial. E ver essa estrutura se construindo, né? Isso. O casamento. É, deixar o filho estável. Eu acho que o filho tem um peso, assim, acho que importantíssimo na vida. Não que não tenha na vida dos homens, é absurdo. Não quero tirar isso de vocês, mas eu acho que na vida de uma mulher, um filho tem um peso, assim, de uma magnitude que não tem medida. E você poder protegê-lo passa a ser, pelo menos na grande parte das mulheres que eu conheço, passa a ser o seu grande objetivo de vida, né? Poxa. É criá-los e protegê-los. Muito bacana. Então, homens, percebam que tem outro lado para a gente considerar em relação às nossas mulheres, né? Essa questão emocional também envolvida nessas decisões. Legal. Falando, então, para as mulheres também, um outro assunto, né? Que elas destacaram como importante, a questão de pensar na aposentadoria. A gente discutiu isso no começo do programa, falando dessa necessidade de você não depender de ninguém, da sua aposentadoria, a não ser daquele patrimônio que você foi construindo ao longo do tempo, né? Voltando aqui à pesquisa, então, a pesquisa mostra que 34% das mulheres está estudando a melhor forma de se planejar. Ou seja, está querendo começar um planejamento. 32% das mulheres não pensam sobre o assunto ainda. Um terço das mulheres não está ainda nem pensando na aposentadoria, que eu acho que vem muito a casar com aquela outra estatística que a gente viu, que 50% nem pompa dinheiro no final do mês. E 22% tem planejamento e já está executando. Então, o que vocês acham que traz isso de importante, de aprendizado para as mulheres, né? E como que a gente pode consolidar melhor essa questão de se planejar para a aposentadoria? Posso começar? Posso começar. Eu, né, mostrando aí a diferença, porque 34% está pensando, 22% está fazendo, né? Pensar é uma coisa e fazer é outra. E para os outros 32% que não estão nem pensando, eu diria, quanto antes começar, melhor e mais suave, né? Que vai ser, se a gente começa isso com 30 anos, é uma coisa. Se eu começar isso com 50, você já está num ponto de ter que modificar os seus sonhos de futuro, porque a conta dificilmente fecha, né? Para esse pessoal que está pensando e que não está fazendo, é fazer já, né? O que a gente estava falando. A gente pode ficar a vida inteira pensando em fazer alguma coisa e não executar. O difícil é executar. Então, é o hábito, é começar a arregaçar as mangas e ultrapassar o momento inicial, que eu acho que é o pior. E aí vai. É isso. Eu acho que, se complementando, é uma coisa que a gente está ficando mais claro para o brasileiro, não só mulheres como homens também, é que a gente, lá na frente, só vai contar basicamente com a gente, porque em termos de previdência pública, nós temos uma previdência pública, não está em crítica a nenhum sistema, mas é uma previdência pública muito restrita, né? Especialmente com determinado nível de renda. E acontece uma coisa interessante também, que eu tenho observado, é que, no fundo, nós, as gerações que virão, serão provavelmente gerações sem herança. Por quê? Porque, diferentemente do passado, onde as pessoas viviam menos, então você, por exemplo, herdava a casa do seu pai, tinha, assim, alguma herança. Não estou falando de grandes fortunas, não estou falando de pessoas normais, como nós que estamos sentados aqui. As pessoas, como vão estar vivendo mais, vão gastar o dinheiro que têm. Então, os nossos filhos, provavelmente, correm um grande risco de não ter herança. Porque, se antigamente a vida, as pessoas viviam até os 60 e poucos anos, 70, podia ser que deixasse uma casa, alguma coisa. Agora, se eu vou viver 90, provavelmente eu vou usar o meu patrimônio para viver. Vai consumir tudo. Então, assim, essa ideia, talvez, de você, ah, lá na frente eu posso ter algum dinheiro do meu pai. Isso está ficando mais rarefeito. Não estou falando de quem é rico, herança, fortunas, empresários. Estou falando de pessoas normais. Não dá para contar com isso. Também não dá mais. Quer dizer, não daria, em geral, acho que as pessoas não deveriam pensar em herança, mas a tendência é que as gerações que hoje estão no mercado de trabalho, lá na frente não terão herança, possivelmente, e também terão menos condições de deixar a herança, porque a vida se alongou. Então, os ativos que foram guardados ao longo da vida serão usados na longevidade. Para isso que você guarda dinheiro, inclusive, né? Então, eu acho que tem algumas coisas importantes que as pessoas têm que prestar atenção e, como a Florencia falou, cada vez mais rapidamente começar a guardar dinheiro para frente. Tem aquela frase, né, que é muito boa, que fala, a melhor herança que você pode deixar para o seu filho é não depender dele na devise. Exatamente, ainda tem esse risco, né? E se a gente conseguisse trazer agora um número, né, que mostrasse no Brasil já, agora, não somos nem nós, né? Talvez os nossos pais, é um percentual muito grande do... De quem sustenta os idosos, né? De serem ainda ajudados pelos filhos, porque não têm condições. Então, com a situação mesmo da Previdência, uma perspectiva, né, de ainda uma piora, é super importante. É muito importante. É um alerta geral mesmo. A gente tem que guardar para o futuro. Legal. E aí a gente já vê aparecendo no mercado, né, produtos e serviços financeiros específicos para as mulheres. Queria que vocês dessem algum exemplo do que vocês já viram de produtos que ofereceram para vocês, especificamente, assim que você viu que era uma coisa para a mulher. E se esses produtos realmente são bons, não são? O que vocês podem falar sobre esses produtos que estão surgindo para as mulheres? Olha, eu, assim, particularmente, o que eu vejo mais são alguns seguros, né? Que são seguros que têm a coisa para a proteção para doenças ditas femininas, né? Especialmente doenças mais graves, né? Recomendo, inclusive, que a gente lê bem, lê com todos os detalhes que tipo de doença são essas, o que é que está coberto. Mas eu acho que, no geral, mulheres e homens, eu não vejo muita necessidade de ter produtos particularmente especiais para nós, né? Eu acho que a gente não teria essa necessidade, não sei. É, eu concordo, né? Eu acho exatamente isso. Podem ser específicos e não necessariamente bons. Exatamente. Porque eles estão fazendo um apelo de marketing para a questão do feminino. Então, já aconteceu comigo, né? De pegar uma cliente até orgulhosa, porque era o Previdência que vinha associada com um seguro. Quando você lê, cobria só doença feminina. Não era um seguro de outras coisas. E aí você pergunta para a pessoa, tem casos na sua família de câncer de mama? Não, né? Mas o apelo do feminino fez consumir. O seguro do carro lá, o seguro para a mulher, é também baseado numa estatística, e eu acho que o seguro, ele agrega alguns serviços para a mulher, né? O seguro da mulher é, costuma ser mesmo mais barato, porque a mulher, e isso se reflete, a gente acha que até na maneira de conduzir, como nos investimentos... É mais cuidadosa, ela tem mais atenção ao risco. A gente tem o olhar periférico, né? Então, mas ele agrega alguns outros, né? Mas o que eu diria? Prestar atenção no que está comprando, né? É de verdade, o que está dentro daquilo ali. As pessoas não costumam ler um contrato do que elas estão comprando, né? E especificamente a gente está falando dos produtos para a mulher, mas podemos estender para qualquer produto que a pessoa for comprar. Legal. Pessoal, estamos finalizando. Quero deixar um link para vocês dessa pesquisa completa. Então, vocês podem puxar essa pesquisa no site www.quifinanceiro.com.br barra pesquisa underline mulheres, tá? Então, fica o link, quem quiser acessar essa pesquisa completa. E é legal, porque tem uma estatística também mostrando que as mulheres muitas vezes escondem os gastos do seu parceiro. Então, vocês podem ver isso também lá na pesquisa. Ângela, quer deixar alguma mensagem final aí para as mulheres? Olha, eu diria, sem querer ser chata, que a gente tem que rever esse mundo consumista que a gente vive, homens e mulheres, né? E o meu grande slogan atualmente é uma vida mais simples. Vamos buscar uma vida mais simples, que a gente vai estar com uma vida mais equilibrada ao longo de toda a trajetória, né? Porque, às vezes, a gente gasta muito hoje e lá na frente vai ficar com uma situação mais problemática. Então, se a gente tem uma vida mais tranquila hoje, a gente vai caminhar melhor para frente. Muito bem. Florenci? Concordo super com a Ângela, né? E a recomendação, assim, que eu daria é controle seus gastos, comece já. Porque a sensação vai ser muito boa e é a maneira que você tem, né, de se conhecer e fazer as medidas corretivas e caminhar para a vida mais simples, né? É muito importante isso, se planejar. Muito bem. Obrigado. Obrigada a vocês. Mulheres, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, gostado das dicas. Homens, esse vídeo vai estar gravado, então, se quiser depois mostrar para as esposas, para as namoradas, por favor. Acho que foi um papo muito bacana aqui. Semana que vem, às três horas, temos de novo o programa aqui. E na semana que vem, o assunto vai ser imóveis. Como está o mercado imobiliário? Vamos discutir também essa questão de alugar ou comprar? Como é que está esse momento hoje no Brasil? Então, não perca. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.